Como eu faço vários esportes, eu resolvi tentar o tênis também. Aí eu tô treinando até hoje. Os irmãos fazem parte de um projeto social que atende 240 crianças da Rocinha, a maior comunidade do Brasil. Walter é um dos gigantes na quadra. Walter, como é que você descobriu o tênis? Você lembra? Eu descobri há uns três anos atrás, já vai fazer quatro. E assim, o projeto tava sendo divulgado na Rocinha, onde eu quero o padrinho do projeto. Aí eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu quero testar o tênis. Eu quero ver se é legal ou não. E é muito legal hoje, eu jogo. Tem vezes que eu vou pra quadra quase todo dia. Ele é muito focado no que faz, respira tênis dentro de casa, fica brincando de bolinha. Inclusive a mãe até fala, meu filho, para com isso, mas mãe, eu gosto demais disso. O tênis exige concentração e muita disciplina. Cada jogada precisa ser bem pensada. E tudo que eles aprendem aqui, não esquecem na hora de deixar a quadra. Quem participa do projeto, melhora o rendimento na escola e até o comportamento com a família. O tênis tá com muita disciplina, educação. E eles passam isso pra vida deles. Os pais, viver com a família. A gente tem relatos aqui de pais, tanto deles mesmo, falando que mudaram a vida deles. Estão mais disciplinados em casa, respeitando mais a mãe, mais os pais. Tem gente que vem de fora e não pensa que tem uma quadra de tênis dentro, nem uma comunidade. E quando vem assim, fica chocado assim. É pelo esporte que Luiz pretende chegar mais longe. E já pensa até em conseguir uma bolsa de estudos pra estudar lá fora. Ah, eu penso em jogar um tênis universitário, estudando lá fora. E tem até um colega que foi pra lá e fala, a gente conversa direto pra rede social e fala que é bem legal. É bem um sonho de todo mundo. Tem que lutar, lutar, batalhar, batalhar até chegar o mundo novo. Que o tênis traz pra gente. Que o tênis traz pra gente.